Vem, vem, vem com as amigas É um pro aí, acaba! Se você me der tudinha, eu vou te prometer Nunca vou arranjar outra, eu só vou querer você Passa a mão na cabecinha, passa no corpinho Segura no bumbum, agora foi pra remexer Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem, 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 vem com as amigas Segura no bumbum, agora peita Se você me der tudinha, eu vou te prometer Nunca vou arranjar outra, eu só vou querer você Passa a mão na cabecinha, passa no corpinho Segura no bumbum, agora foi pra remexer Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Vem de bundinha arrebitada, peitinho empinadinho Corpinho molhadinho, suadinho de prazer Da 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 Juntada nudanudanudanudanudogo